Música Quero você te abraçar, te envolver, te sentir, onde está seu carinho Música Sinto o teu cheiro no ar, dobrando no olhar de quem chora sozinho Música Quanta indiferença você me faz Coração de pedras me faz sofrer Música Não tem dor de mim, só me faz chorar Música Tem que esquecer só pra te esquecer Música Quanta indiferença você me faz Música Tropecei nas pedras do meu caminho Música Fui amar a quem não devia mais Música E mais uma vez acabei Sozinho Música É muita sofrência papai Música Música Quanta indiferença você me faz Música Coração de pedras me faz sofrer Música Não tem dor de mim, só me faz chorar Música Música Quanta indiferença você me faz Música 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 E mais uma vez acabei sozinho